Não você percebeu que a sua voz mudou? Na verdade eu tenho voz de homem, mas você tem voz de criancinha. Retira o que diz? Claro, quando você pedir como um homem. Eu sou homem! Sério, porque agora você fez a voz de um ratinho muito estressado. E você não vai tirar o que me deparar, só que a gente vai. Você ganhou com este antigo decantador de cristal que vale 10 mil. Não vai ganhar, não, você vai assumir a por trás. Ah, tá bem, tá bem, eu retiro. Ah, tá bem, eu retiro.